O vídeo aqui é informar toda a população de picos que fui diagnosticado com coronavírus, o covid-19 e meu estado de saúde, graças a Deus, me encontro assintomático. Até o momento não senti nenhum dos sintomas. Me encontro em isolamento, como o médico pediu, durante os próximos 14 dias e como pessoa pública me sinto no direito de informar toda a população picoense. Que continuaremos os trabalhos nas quintas-feiras, nas sessões remotas, como já vem sendo feito há três semanas e também os trabalhos do dia a dia. Mesmo sem poder ter o contato presencial, iremos através de amigos, assessores e apoiadores nos comunicar, passar as coordenadas para não parar nossos trabalhos. Então aí a gente pede a Deus que tudo ocorra dentro da normalidade e com fé em Deus venceremos mais essa batalha.